É musical ou conta prazer? Sempre foi musical, né? Eu acredito e digo fielmente que a música popular brasileira, além dela ter melodia, ela tem uma coisa gostosa, ela tem swing, ela tem cadência. A música popular brasileira, ela é pautada na poesia, seja em qualquer ramo, se conta-se uma história, não é? Isso é muito bacana dentro do contexto musical. E atualmente o J. Vieira está fazendo o que? Olha, seria segredo, mas eu acredito que dia 1º eu estou chegando aqui. Fazendo balaio musical, olha aí. Olha, que bacana, hein? Fazendo muita coisa bonita em termos de música nacional, internacional. Deixa a gente bem brincar um pouquinho aqui. Tá certo, será uma honra tê-lo conosco aqui na Rádio Integração FM, meu caro J. Vieira. É, eu agradeço a sua visita, o seu convite, vim atendê-lo, né? Que já era a hora, né, Espina? Sempre igual o Kiabo, sempre, ah, vou lá. Espina é bravo e eu não quero brigar com ele. Não, 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 eu sou tranquilo. Até que o fim deu certo e, por sorte, né, ser dias, poucos dias antes aí da sua estreia. Esperamos que você tenha bastante sucesso, né? É, no dia 1º nós iremos começar das 11h ao meio-dia, dentro do show da manhã do... É show da manhã o Renê, não é? É, 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 é o programa da manhã. É, é o programa da manhã do Reni... Luiz? Luiz Reni, né? Reni Luiz. Reni Luiz. Então eu venho, o Reni vem das 11h, vem das 10h às 11h, e eu venho praticamente fazendo o encerramento, ou seja, das 11h ao meio-dia, apresentando, produzindo, elaborando o balaio musical. Muita coisa bonita. Tá.